Olá pessoal, tudo bem? Trazendo aqui mais um jogo de celular Dessa vez o game se chama Twin Tiger Shark Ele tem muitas semelhanças com Fire Shark da Toaplan Nesse jogo as fases funcionam assim Você passa o primeiro e o segundo loop e o boss final está na fase 2 e 6, ou seja, no segundo loop Eu ainda não zerei esse game Eu achei bem complicado o último boss O jogo ele não tem continues Então é um jogo que você vai buscar mais pela pontuação, né? Dá pra fazer muitos pontos aqui E quem sabe, né? Zerar também sem insistir Eu gostei da trilha sonora, lembra realmente muito o Fire Shark, né? Apesar que, pelo que eu vi, as primeiras fases estão no nível easy, né? Depois que se zerar vai pro normal, acho que é assim que funciona Mas eu espero que vocês gostem E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.